Namorado inconformado com fim do relacionamento, vem pra cá por favor. Ele teria desrespeitado a medida protetiva e golpeado a ex com uma faca. Tudo aconteceu na zona leste de São Paulo, acompanhe comigo. A fúria de um namorado agressor. Ele na rua e ficava, ainda continuava lá, ainda tira o sarro, deu risada. Estampada em marcas de inúmeros ataques. No último, uma tentativa de feminicídio com um golpe de faca na barriga. E ele pegou a faca suza de sangue e mostrou pra ela o que acontece. A vítima no hospital. E o trauma do filho, que viu a mãe ser agredida pelo namorado. Após o ocorrido, né, já tinha umas 15 pessoas lá embaixo tentando ajudar. Minha mãe e eu fomos socorreridos por um casal que nem do prédio é. Deixados aqui no corpo de bombeiro. E de lá a gente seguiu de ambulância. Luiz não se conformava com o fim do relacionamento. E após ser bloqueado por Andréia, passou a fazer transferências bancárias de um centavo para conseguir se comunicar com a vítima. Além do assédio virtual, essas imagens mostram quem era o verdadeiro Luiz. Na véspera de Natal, Andréia volta do serviço de moto. Luiz emparelha o carro, desce e começa a discutir com ela. Neste momento, ele quebra o retrovisor da moto. Andréia está revoltada. Ela sai andando. Luiz entra no carro e atropela Andréia, que fica no chão até ser socorrida por um vizinho. Por essa outra câmera, vemos Luiz bem perto, com o carro estacionado mais à frente. Ele sai novamente no meio da rua, como se fosse para cima de Andréia. Mas a ajuda dos vizinhos impede o que poderia ser um segundo ataque. Mancando, ela volta para casa. Andréia se recuperou. Comemorou o aniversário de 38 anos. As amigas ficaram felizes ao verem esta foto. O ex-namorado não foi na festa. Andréia estava feliz. A gente conversou bastante no dia do aniversário dela sobre isso, sobre tudo. E ela falou para mim que estava bem determinada, que não queria mais ele, que tinha bloqueado ele em tudo, que ela queria seguir a vida dela, continuar a trabalhando, o curso dela, a academia. Ela queria voltar à rotina que ela tinha antes. Mas no dia seguinte, a vida dela mudaria novamente. Perguntei para quem ela tinha antes, que estava cansada, que ela não estava se sentindo bem, que ela queria ir para casa descansar. Era para ser o último ataque. Pelo menos esse era o objetivo de Luiz. Naquela noite, às sete e meia, ele aguardava, escondido do lado de fora, Andréia passar, nesse matagal aqui, bem do lado do portão. Sete e meia da noite, Andréia faz o caminho de volta para casa. Ela mora muito perto. Nós estamos na casa da mãe dela, onde ela passaria aquela noite. Assim que Andréia cruza o portão, ela é perseguida pelo ex-companheiro. Lá na frente, ele dá um golpe, uma facada nela. Andréia nem percebe que foi atingida, só que começa a sentir uma forte dor no corpo. Ela volta em direção à casa da mãe. O objetivo dela era, pelo menos, chegar neste ponto onde nós estamos. Aqui tem um interfone. Foi assim que ela conseguiu pedir socorro. Interfonou para a mãe. E depois de fazer a ligação e contar o que havia acontecido, Andréia caiu no chão, nesse ponto aqui. Nós estamos em um conjunto habitacional na zona leste da cidade de São Paulo. A família de Luiz, com quem Andréia teve um relacionamento de cerca de três anos, mora aqui perto. Os vizinhos viram no momento em que Andréia foi esfaqueada. Todos desceram para tentar ajudar a socorrer Andréia. Até o filho, que estava na casa da avó, também desceu para levar Andréia no hospital. Ela está internada nesse momento, teve órgãos perfurados. E depois do que aconteceu, Luiz, que frequentava esse local, não foi mais visto. E ele pegou a paca suza de sangue e mostrou para ela o que acontece. Mostrou a paca. Aí que ela percebeu que tinha sido atingida. Aí ele foi para dar segunda. Só que aí, ele disse, você vai subir na moto? E é da segunda. Ela disse assim, tá, eu subo. Aí, nessa que ele foi arrumar, ajeitar a moto para ela subir, ela saiu correndo, gritando socorro. E voltou para cá. Aí ele pegou, muito homem como ele é, né, muito homem, pegou e fuziu. Quem atendeu o interfone foi o filho de Andréia. Eu atendo o interfone desesperado. E é ela dizendo, vou, levei uma facada, levei uma facada. Andréia foi trazida para o hospital Sapopemba, que é o mais próximo da casa dela. E justamente porque foi socorrida com rapidez, ela saiu do risco de morte. Chegou aqui, logo passou por uma cirurgia. Um dos órgãos que foi afetado foi a vesícula da Andréia. Foi para a UTI, mas já desceu para o quarto. Lá dentro, ela continua com medo, tem conversado com parentes, está muito preocupada com o que aconteceu e tem medo, inclusive, de voltar para casa. E, por pouco, não perfurou, não sei se era o rim ou o fígado. A família diz que o relacionamento dos dois, no começo, era como um conto de fadas. Luiz, sempre amigo, solícito, mandava flores, conversava com a sogra, e ia todos os dias na casa de Andréia. Eu nunca fui com a cara dele, mas depois, ele é tão insistente, tão insistente, que acabou me conquistando também. Fazendo os jantares, me dando presente em dia das mães. Ele se aproximava também dos filhos dela, mas eles não gostavam muito do padrasto. E ele te tratava como? Assim, próximo aos entes, aos amigos, ele tratava bem. Agora, em particular... As brigas entre os dois eram motivadas por ciúme dele. Andréia tinha medo, tentava enrolar o ex, até sair do relacionamento aos poucos, para não sofrer consequências da escolha dela. Ah, ela tinha medo, tinha medo. Não vai de todo mundo falar com ela, toma... Não tenha medo, a gente está do teu lado. Ela resolveu, porque ela já estava cansada também. Foi um relacionamento marcado por inúmeras agressões. Hematomas nas pernas, marcas no rosto. Eu estava hospitalizada e fiquei sabendo que ele pegou a cabeça dela, jogou contra o carro várias vezes. Andréia não aguentou mais, deixou Luiz, conseguiu uma medida protetiva e bloqueou o ex em todas as redes sociais. Mas isso não foi suficiente para afastá-lo. Luiz passou a fazer dezenas de transferências via Pix, a maioria no valor de um centavo, apenas para conseguir mandar mensagens para Andréia. Ele pedia perdão e insistia para ela desbloquear o WhatsApp, prometendo ir embora e se fazia de vítima, tentando culpá-la pelas agressões. Nesta mensagem, ele nega tê-la atropelado. Sem conseguir convencer Andréia, Luiz ainda tenta mandar uma mensagem, avisando que iria se matar, numa tentativa de sensibilizar a esse. Igual no dia do acontecido do carro, ele falou assim, que ela começou a se jogar na frente do carro, que ela queria ser atropelada, que ela que causa tudo isso, tipo, ele age dessa forma e que as pessoas entendam a ele. Ele é maldoso, ele pode me ver na rua e querer causar. Eu espero tudo dele, ele é um tipo de pessoa assim. Ele te ameaçou? Ele fez questão de ir até a porta do meu serviço, me aguardar, mostrar que estava lá. Mas isso não intimida a dona Marisa. Eu não tenho medo das ameaças, então se quiser me ameaçar, então vou dar minha cara aqui, porque se quiser me ameaçar, bom, no mínimo, sabe onde eu moro. E pode vir que me arruma nada aqui, não. A oitava DDM que investiga esse caso já pediu o corpo de delito para a vítima, os exames devem ir para o IML e depois voltam aqui para a investigação feita pela delegacia. A vítima continua internada, portanto, não prestou depoimento aqui, porque está no hospital, mas o nome de Luiz já é tido como autor dessa tentativa de feminicídio aqui pela polícia. O processo, em paralelo, corre em segredo de justiça. Luiz está sendo procurado. Não estou com medo não, porque eu tenho bastante apoio, a gente está sendo muito bem apoiados, né? Tem bastante gente, muita solidariedade aí com a gente e tudo. Então, se estiver pensando em ameaçar, não vai achar nada aqui, não.